Música O candidato do PSB, Beto Rego, chegou acompanhado do vice, Lázaro do Piauí, por volta das 10h30 da manhã. No caminho, falou com eleitores. Na cabine, Beto Rego demorou menos de um minuto para votar. O candidato Beto Rego voltou no final da manhã de hoje, numa escola pública da região centro-norte de Terezina. Ele acredita que o resultado final vai ser positivo. TV Cidade Verde, eleições 2012. Houve muita movimentação na chegada do candidato à reeleição, Eumano Ferre, à escola da Ciaraújo, no bairro de Fátima. O candidato, pelo PTB, estava acompanhado da esposa, do vice, Marlos Sampaio, e do senador, Ciro Nogueira. Eumano Ferre cumprimentou eleitores até chegar à sessão onde vota. Perdeu alguns minutos para localizar a sessão. É que houve mudanças e a sessão na qual ele votava, que era de número 76, agora é de número 142. Eumano votou em menos de 10 segundos, pousou para fotos e acompanhou a esposa até a sessão dela. O candidato deve permanecer o restante do dia em casa, onde também acompanhará o resultado da apuração dos votos. Como é humano, muitos eleitores enfrentaram dificuldades para encontrar a nova sessão. Foi o caso de dona Francisca. Normalmente eu votava aqui nas eleições passadas. Minha sessão é a 266 e eu não estou encontrando. O candidato a prefeito de Teresina, Vasconcelo Pinheiro, do PCB, votou no Colégio Pires de Castro, no Diceu Arco Verde 2. Antes de chegar na sessão eleitoral, o candidato ainda conversou com eleitores. Vasconcelo aguardou o momento de se apresentar aos mesários, assinou a ficha de votação e foi para a urna votar. Em seguida, o candidato fez o gesto da vitória. TV Cidade Verde, eleições 2012.